Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora de Castlevania Dawn of Sorrow. Bom, no último vídeo nós enfrentamos o Mafos e pegamos o pulo duplo. E a gente não conseguiu pegar aquele anelzinho. Muito mal. Mas a gente volta lá depois pra poder pegar. Eu sei que dá pra conseguir pegar aquele anelzinho com a... Deu. Mas ele dá pra poder pegar aquele anelzinho com o pulo duplo e o Armor Knight. Mas não estou conseguindo. Não estou no meu melhor jogo pra poder... Melhorar, é... Pra poder me lembrar o que fazer pra poder conseguir pegar. Aqui a gente já chega numa região que a gente percebe... Que o ideal é voltar. Vamos pegar os atezinhos que estão faltando aqui. Esse... Droga. Esses são Imps mesmo. Aqui... Não está mostrando a dica. Tem esse bonequinho, né? Que aí você tem que usar pra poder passar pro outro lado. Mas... Não temos ainda. Temos que pegar esse... Ah... Vai. Aê! Pega o teu! O que a gente vai fazer agora é um pouco de backtracking. Assim... Como tudo bom, Castle Lanier. É... Interessante você tentar pegar uma dessa... Valkyrie. Aqui... Pra poder você... Pegar o especial dela. Que é muito bom. Com... Com... Uma parte do jogo. Assim como tem certas partes do jogo do Aire of Sorrow. Que você só passava se... Se você tivesse... Ai! Não! Você só passava se você tivesse... Um item especial do inimigo, né? E eu vou... Me lascar aqui nesse... Nesse jogo. Nesse jogo. Terminei. Bom... O segredo. Lá embaixo a gente não precisa ir. Porque são... É necessário você ter várias habilidades. Pra poder... Passar por todos os detalhes lá. Então... O melhor que você faz... É vir por aqui mesmo. Uh! Rotten Meat. Esse item cura muito. Mas você precisa ter... Uma alma que... Permite você comer essa... Carne estragada, né? E agora com o pulo duplo a gente pode pegar... Essa arma. Uh! A Long Sword. A Long Sword é uma boa arma. Mais forte do que a Blank Sword que nós estamos. E ela não tem essa... Essa lentidão focado... Do... Do... A Jutsu, né? Das Katanas. Aqui a gente... Vai poder pegar depois. Só... Com licença... Com licença... Não é que eu posso... Escutir aqui. Meu deus, vamos ver Não Meu amigo, o que está acontecendo? I'm not in my prime tonight Vamos melhorar isso Que eu infelizmente vou ter que usar no meu poder, tenho certeza Uou, quase Fala, desce, está com medo? Boa, e um dinheirinho Bom que todos eles estão virados aqui Aqui Tem um Deixa eu Ver se eu pego uma Alma boa que me dá esse detalhe Summon a cat, throw a bone Será que um throw a bone eu alcanço? Ah é, avancei Aqui, não é secreto A jogatina não pode ir porque a gente não tem a habilidade de voar ou de dar um super salto Meu amigo, meu jogo está horrível hoje Não Não Não, o que está virando? Não O negócio está feio hoje, desculpa Vamos lá Vamos matar, vamos pegar algo Ficaria muito chato É o Barbarícia É baseado nos demônios Os infernos E o nosso serpante Graças a Deus Desculpa Você pode Aqui é o Moloká Para poder formar esses caras Se tiver uma espada de fogo Ajuda muito Ele deixa cair um item também Mas Outro canto Vamos poder formar esses carinhas aqui E agora vamos enfrentar o outro Candidato a Lord of Darkness Ele mesmo Dario Até que enfim você chegou Você realmente passou dos limites, garoto Passou dos limites, garoto Hã? Dmitri Estou falando sobre o Dmitri Ah Mas eu não tive a intenção de matar o seu inimigo Eu não terminei Hã? O que você está falando? Eu que queria acabar com aquele filho de uma mãe Eu mesmo Hã? A morte do seu amigo não significa nada para você? Ele? Hã? Você tem que estar brincando Ok Vamos continuar com isso aqui logo Por que você quer se tornar o Senhor das Trevas? É Então Por quê? Olha para este poder Você pode imaginar o quão louco isso aqui será Com muito mais poder Você é louco E você fala muito, garoto Vamos nessa Eu vou te queimar até virar cinzas Esse inimigo é um pouquinho chato Mas Se você lembra os movimentos dele Não tem problema Ah Aí eu peguei uma roupa Ela se chama Cadê? É o Thin Rho Que é muito boa Muito melhor do que as coisas que eu estou usando Hã? Graças a Deus Então Mais defesa para mim Ah Esse é o golpe Ah Ele faz três colunas aí Que o segredo é se afastar Mas eu não fiz o segredo Então eu vou virar mais uma Agora afasta E aí o terceiro aparece no meio Bom, como é um inimigo que para muito tempo no chão Eu deveria usar Essa alma da Unique Ela está atirando bem mais Ah Droga Foge Boa Fácil Você pode desistir de se tornar o Senhor das Trevas Um garoto que nem você Você não vai sair dessa, garoto Ei Dário, já basta Célia Célia, não Célia, não deixe-me parar O homem tem o seu orgulho Eu sei disto Mas eu não estou preparado para perder o último candidato Nós vamos Nos afastar por agora Eu tenho outros planos Hã? Olha, ele desapareceu com ele Não lembro dessa parte Eu subestimei você Mas este jogo não está Este jogo ainda não acabou Eu não tenho nem 50% do mapa ainda Eu vou esperar você no andar mais alto do castelo Venha se você ousa Ok Eu vou para lá sim Tu está pensando o que? Que é assim e fácil Que eu desisto fácil Mas não existe fácil, mulher Vou dar uma salvadinha para ter certeza de não fazer besteira Ai, como eu queria essa alma elétrica Ela é melhor Soltar raios pelos dedos Que nem um Jedi Não, não um Jedi Um Sith Algum buraco aqui Não Uma parede aqui Não Uh, rápido Não funciona mais rápido que você Filhão Bom Aqui a gente pode ver Aqui é uma região que a gente não pode ir ainda Tem que apertar aquele botão do outro lado Para eu poder abrir Vou ser dessa nova geração Que já jogaram Dark Souls Deve saber muito bem Como é que funcionam esses detalhes E agora aqui uma nova área Que na verdade nós já vimos o nome Porque nós passamos por ela lá por baixo Uh, um morango Boca a topo Com quase um HP Soma Tá com raiva de nós Eu falei para você não se envolver, não foi? Aricado O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estivesse protegendo Mina A Mina está muito bem A Mina está muito bem Meus colegas estão provendo a proteção dela Além disso Manter você sob observação é prioridade Você ainda me trata como Vocês ainda me tratam como se eu fosse o Dark Lord Senhor das Trevas Vocês já não viram o bastante? Eu preciso que você entenda Você é considerado de Extrema periculosidade Mas já que você está aqui Eu entendo que eu não posso pará-lo Sob minha supervisão Eu estou preparado para Deixar passar o uso excessivo de força Além do mais Nós não podemos deixar o culto O culto dessa mulher Célia Continuar Obrigado Eu agradeço muito Também Mina me confiou com isto É para você Pegue Minas Talismã Que? Uma carta e um talismã? Querido Soma Se você está lendo isto Você provavelmente foi atrás do culto Eu tenho um sentimento Que eu Eu tinha Sorry Eu tinha um sentimento Que você poderia desaparecer Depois daquele incidente Quer dizer que você Está preocupada sobre mim Preocupada comigo Sobre mim Eu sou brasileiro Mas fala direito Quer dizer que você está preocupada comigo Soma Mas Eu me preocupo O mesmo tanto com você Ok? Eu não vou pedir para você voltar logo Porque você é muito teimoso Mas por favor Prometa que qualquer coisa que aconteça Você vai voltar Sem nenhum ferimento Ah E não esqueça do talismã Eu sei que eu tenho certeza Eu tenho certeza que ele vai ser de auxílio para você Eu estarei rezando por você Para sempre Mina Mina Soma Esse diálogo final foi ótimo Ok Me dá um resumo da situação O que você descobriu? Ah Ó Claro Eu descrevo então Tudo o que eu aprendi até agora Para o aricado Hum Entendido Mas o fato que essa Célia mencionou um plano Não parece muito bom A única coisa que eu posso fazer É continuar subindo até o topo Ok Você faz isto E enquanto isso Eu vou tentar descobrir A localização do Daio Ok Eu acho que eu tenho Algum item aqui por cima Que a gente não pode subir Porque eu estou dando pelo duplo Caramba Que duma égua Pega o teu Bom A gente pode ir para cima A gente pode ir para baixo Eu acho que A gente vai para baixo Primeiro Uau Meu Deus É muito caro É muito quanto para cair É muito quanto para encontrar Safe point Ok É então Então acho que estamos por aqui Né pessoal Beleza O videozinho está legal Bons tempos aí Então galera Isso foi JC Detona com vocês Também conhecido como JC Com mais um vídeo De Castlevania Dawn of Sorrow Onde nós enfrentamos o Daio E descobrimos alguns segredos da série Quero que ela tenha um plano novo para poder jogar contra a gente Então Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida aí para nós Qualquer dúvida que você tiver Pode colocar nos comentários Que a gente responde para você Tenham todos uma ótima noite Até o próximo vídeo Falows Tchau 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 Tchau